No mundo de Eldering, ele é cercado por disputas. Após Marika quebrar o Eldering, a gente teve disputa dos semi-deuses para quem iria assumir o comando. Mas existe algo acima disso. Os deuses como Marika, ou os semi-deuses como os seus filhos, eles não são o poder maior. Existem as divindades, que é como se fossem os verdadeiros deuses ali e que estão por cima das criaturas de Eldering. E nós vamos falar delas aqui, porque as divindades, embora muitas delas sejam muito obscuras, elas dividem espaço em Eldering e meio que rola uma competição por território entre esses grupos. Qual é a característica de uma divindade? Basicamente, as divindades podem ter influência em outras divindades e muitas delas, ou eu diria que basicamente todas, não possuem forma física, sendo uma vibe meio oedon lá do Bloodborne. E nós vamos falar aqui, das possíveis e até das confirmadas divindades que a gente tem dentro do universo de Eldering, porque elas são muito misteriosas, mas elas são, ao mesmo tempo, muito interessantes. Então, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo para o vídeo. A divindade que passou a ter influência na Terra Intermédia foi a Grande Vontade. Antes dela, existia uma outra divindade e, a princípio, a Grande Vontade venceu essa divindade ou sobrepujou ela. Conseguiu mandar Elden Beast para as Terras Intermédias, onde ela conseguiu florescer como a Edge Tree, e ela dominou o mundo todo ali das Terras Intermédias do jogo. Essa daqui é a divindade principal do game e é a que a gente mais tem informação, embora muita coisa ainda fique obscura. O fato é que essa divindade é representada pelos dois dedos, que é como se fosse um intermediador entre os deuses menores, tipo Marika e os semideuses, e a própria Grande Vontade. Fora isso, a Grande Vontade é meio que um tanto autoritária, porque ela cravou diversas guerras contra os próprios gigantes, por exemplo, que, a princípio, possuem uma outra divindade, e ela meio que sobrepujou as Terras Intermédias para poder simplesmente manter o seu domínio, e mantém o seu domínio até que é nos momentos do jogo atual, por mais que o Elden Ring tenha se quebrado. Muitas das divindades possuem encantamentos relacionados a elas, e a gente tem diversos encantamentos que são da Ordem Dourada, que são relacionados a simplesmente a Grande Vontade. Nós temos aqui a Chama da Frenesi, ou a Friends Flame. A Friends Flame é uma espécie de outra divindade, mas meio que faz parte da Grande Vontade. A Divindade, que é a Grande Vontade, na verdade, era um único grande deus que acabou se dividindo, o que dá a entender que era uma mão, na verdade, ou seja, dividiu, virou os dois dedos, e nós temos os três dedos, que é relacionado ali ao Friends Flame. E o objetivo disso aqui é simplesmente espalhar o caos pelo mundo, derretendo tudo e transformando a vida de uma forma primitiva, como se a vida fosse um erro. A vida não deveria ter existido, e tudo precisa ser derretido, formado de uma forma ali primordial. Essa daí é a visão da Chama Frenesi. Ela afeta diversos indivíduos, tendo magias próprias para essa chama, e ela é um meio que, para mim, um paralelo, entre Radagon e Marika, que também se dividiram em dois, e cada um meio que dá para entender que teve uma visão diferente. Enquanto Marika queria quebrar o Elder Ring, Radagon queria mantê-lo intacto. É como se fosse a grande vontade sendo Radagon, e Marika sendo como se fosse a Chama Frenesi. Embora ela não tenha nada a ver com isso na lore, dá para entender esses dois opostos. E a Chama Frenesi, ela tem como esse objetivo. Os mercadores, a caravana que é dito por trazer a Chama Frenesi, eles foram aprisionados ali pela grande vontade, e eles clamaram por essa Chama Frenética. Então pode ser que a ruptura disso venha do fato de um povo estar clamando por um novo deus, e talvez a grande vontade possa ter se dividido. O deus dos dragões. Antes da R.D. Tree, a Terra era dominada ali por dragões, e Placido Sax, ele era um Elden Lorde, que é como se fosse um título de um representante de um outro deus aqui, assim como são representantes da grande vontade. Entretanto, não é explicado o porquê, talvez uma briga entre a grande vontade, mas acontece que o deus dos dragões, ele fugiu, e o Placido Sax, ele basicamente está ali esperando a volta desse deus, que possivelmente nunca vai voltar. A gente não sabe quase nada sobre esse deus, ou o que ele é, mas o fato é que foi uma entidade que governou antes da R.D. Tree. O deus, ou a deusa Escarlate. A podredão Escarlate é algo que afetou a Malenia, e aqui a gente consegue ver que os deuses ainda conseguem interferir em outros deuses, em seres ali que são a princípio semideuses, que seria a Malenia, que inclusive é uma candidata para o posto de deusa como Marika era. A podredão Escarlate é tão forte e poderosa que Mika passou muito tempo tentando expulsar essa podridão da sua irmã, e nem mesmo as magias voltadas para a grande vontade eram possíveis de fazer isso e reverter esse caso, para você ver o poder dos outros deuses. Mas, acontece que essa deusa Escarlate, ela foi selada por um dançarino cego, vestido de azul, que inclusive dizem que ele foi o mentor ali da própria Malenia. Ele conseguiu selar esta divindade, onde ela está selada agora, naquele lago podre que fica embaixo da terra. É ali que a podridão Escarlate está na sua pura forma. Mesmo ainda selada, o deus ou a deusa Escarlate conseguiu, de certa forma, infectar a Malenia, e conseguiu poluir Kaelid por inteiro. Então, apresenta uma influência muito grande nas terras intermédias, apesar de estar selada. A mãe sem forma. A mãe sem forma é uma divindade responsável pelo próprio Mogwin. O Mogwin, quando ele estava no Underground, para onde ele foi banido, por ele ser uma criança amaldiçoada, ele encontrou a mãe sem forma. E assim, o seu sangue amaldiçoado, ele foi abrasado com fogo. E os encantamentos com base em sangramento, eles vêm com parte dessa deusa. Que eu devo dizer que ela é muito forte, porque tudo em Eldering apanha para sangramento. Deve ser a deusa mais forte de todas, essa Fórmula Smother. O Deus Cobra. O Deus Cobra, ele se fundiu com o Lycad, devorando ele, se transformando no que o Lycad é dentro do game. E o objetivo, basicamente, é devorar o mundo. É como se fosse uma gula, e ele quer devorar os deuses. Então, o Deus Serpente, o Deus Cobra, ele simplesmente é inimigo dos outros deuses, e quer ter o poder, ou tem o poder de devorá-los. Entretanto, existem algumas discussões se a Serpente é realmente um Deus, ou algo entre isso. Porque ele possui forma física, né? O Lycad conseguiu se juntar a essa divindade. Ele não é algo abstrato, como a gente falou de outras criaturas aqui até agora. Então, fica esta dúvida, esse questionamento, né? Se a Cobra realmente é um Deus completo. Mas, tem muitos poderes, né? É uma criatura extremamente poderosa. Então, pode sim se encaixar nessa categoria também. O Deus Caído, que é a representação do fogo, ele era adorado pelos gigantes. Entretanto, existiu uma guerra entre a Grande Vontade, liderada por Marika e Godfrey, contra os próprios gigantes e esse Deus. Onde é dito, que esse Deus foi derrotado. E por isso que ele é conhecido como Deus Caído, The Fell God. Só que ainda é dito, que ele vive dentro dos gigantes. Então, é como se ele tivesse tido uma espécie, talvez, de selamento, como aconteceu com a podridão escarlate. E pode ser até pelo fato da fornalha conseguir queimar a Earth Tree, justamente pelo fato de ser um fogo relacionado a uma outra divindade. E como eles são poderosos, eles conseguem influenciar, entre outros deuses, isso daí pode ser extremamente plausível. Mas foi um Deus que existiu, foi adorado pelos gigantes, e caiu. O Deus dos Pássaros Gêmeos, que está bem relacionado à morte. A gente vê aqueles pássaros da morte, com aquelas chamas negras. Isso daí é uma relação a esta outra divindade. Muito pouco se sabe sobre ela, mas o fato é de que ela tem uma certa interferência na morte. E o quesito de morte, almas, ele é bem frequente em Eldering, visto que a runa da morte, ela é algo como se selasse a morte em si. Então, quando a pessoa falece em Eldering, a alma dela meio que fica presa à Earth Tree, e o corpo perece. E essa morte relacionada a esse outro deus é meio que diferente. Até muito parecido com Godwin, né? Que é aquele negócio das pessoas que vivem na morte, e que eles conseguem meio que manter o corpo ou a forma ali de vida mesmo após a morte. Então, tem mesmo esse todo quesito meio nito aí, do Dark Souls, né? Porque é como se fosse uma morte, uma forma de reviver, uma forma de morto-vivo. É como se fosse meio que representado por essa divindade. Então, ela meio que contrapõe a luz que a gente tem da Térvore. Ali nesse quesito de vida, viver, morrer, ressuscitar, etc. E nós temos a lua, que isso aqui é uma coisa meio debatível, porque em nenhum momento do jogo é mencionado como uma outra divindade. Mas tem alguns requisitos que sim. É dito que a Rani e a Renala, elas encontraram esta lua, né? Em um momento da vida delas. E pelo final da quest da Rani, que ela é uma empíria, e pra ela ascender como uma espécie de divindade, você tem que ter uma divindade maior, pelo menos é esta regra que a gente tem tido até então em Ordering, dá a entender de que ela se tornou tipo uma Marika pra um outro deus, que não é mais a Liga de Vontade, se seria a deusa da lua. Então, a gente tem mais ou menos esse quesito de que pode ser uma outra divindade, mas que ela não é muito, assim, falada no jogo. Então, fica nesse campo da teoria de que existe uma divindade ali relacionada à lua. Outra coisa que pode corroborar é que Renala e Marika entraram em guerra. E como a gente sabe, né? Houve ali disputas entre deuses. Então, eles lutaram contra o gigante porque ele era representado de uma outra divindade. Possivelmente, teve uma luta ali com os deuses dos dragões, né? Que acabou fugindo. E aqui poderia ter tido uma outra luta por causa disso, porque tinha uma outra divindade ali que conflitava, né? Mas acabou ali, né? Tendo o caso do Radagon e tal, e eles meio que apaziguaram. Então, a gente pode ter outro quesito relacionado ali a esta deusa da lua. Mas, até agora, a gente não tem muitas informações, mas, a princípio, existe algo desse tipo. E bem, esses aqui são os deuses aí que nós temos no mundo de Eldering pra vocês verem como é muita divindade e que a grande vontade não é a única força soberana deste mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.